Oi família, tudo bem com vocês? Oi pessoal, como é que vocês estão? Oi pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo, Almoço Simples em Família. Vou gravar aqui um pouco para vocês do nosso dia de domingo, como é que está sendo, né? Um almoçozinho simples, um almoço rápido. E querendo desejar a todos vocês um feliz dia da família. Feliz dia da família para todos vocês. Feliz dia da família para todas as famílias. Hoje é 15 de maio, John. 15 de maio e hoje é simbolizado o Dia Internacional da Família. E a gente é aqui para desejar a nossa família Simplicidade. Um feliz e abençoado, amoroso e com muita paz e saúde. Feliz dia da família para todos vocês. Vamos acompanhar a gente aqui, pessoal, no nosso almoço, né? Isso aí, John? É. Vem com a gente. Vamos ver, pessoal, aqui o que a gente está preparando para o nosso almoço simples. Como vocês estão vendo aí, né? A panela já está ali chiando. Já, está chiando. A Vânia já está com a barriguinha aqui muito linda. Já, eu já preparei aqui algumas coisas. Aqui está o macarrão que eu já fiz. Hum, está bonito, viu? Aqui está a verdura do feijão, que é o que está aqui na pressão. Chiando é o feijão. O almoço já está em andamento, gente. Nós não mostramos desde o início do filme, não, porque só deu para a gente começar a gravar agora. Aqui está a carne de porco, que eu estou preparando ela. Que eu amo, que é uma delícia. Chega, está dando água na boca. Eu não como carne de porco. Olha aqui, pessoal, está vendo? É só para você mesmo. Obrigado, amor. Para mim, para o John, eu acho que o John come também, né? É, come. E aqui está o arroz. Está o arrozinho aqui, daquele na hora, na cenoura. Vai estar o barulhinho aí da panela, tá, gente? É normal, faz parte de almoço, panela Chiando. Faz parte, né, amor? De um almoço em família. E o que está cheirando aí é o nosso feijão, né, amor? É, daqui a pouco, está aqui as verduras. Eu vou mostrar para vocês. Tempero, eu coloquei cebola, coentro, alho e abóbora. Eu amo abóbora. É bom demais, né, amor? É. Amor, só uma coisa. Aquele feijão que está ali é aquele feijão da casa ou é do outro? Não, eu botei o Kikaldo hoje. Do Kikaldo, né? Foi o que eu estou botando uma semana de uma, semana de outra. É, porque a gente ia mostrar para vocês como é que ficou o feijão da casa, né, que a gente comprou. Mas esse que está é o Kikaldo, um feijão bem bom, né, amor? É, melhor. É um pouquinho mais caro, mas rende muito mais, né, vida? Vale mais a pena, é. Vale mais a pena, gente. Cozinha mais rápido, né, um feijão bom. Vai fazer um suco, amor, de maracujá hoje, como eu estou vendo aqui. É, o maracujá, que eu vou fazer o suco e tomate para fazer a salada. Fazer uma saladinha, né, amor? É. Vamos acompanhando aí, pessoal. E aqui a carne que a gente vai assar, né, ainda. Essa carne, a carne de frango, pessoal. Já está temperada. É, vamos assar naquela nossa panela vigorosa, né, amor? É. E quem estiver gostando do vídeo, pessoal, vai deixando o like. Deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho aí da notificação para não perder nenhum vídeo, tá bom? Isso aí. Vamos lá. A Vânia aqui, pessoal, está colocando a pressão agora na carne de porco. Coloquei essa quantidade aqui, de água. Para não ficar cheia de água. E também grudar, né? Porque esse cachorro de água, ela perde o gosto, né, amor? É, fica a carne nadando. Nadando e sem gosto, só com gosto de água. É. Vânia vai agitar também aqui. Já está temperada, amor, essa carne? Já, está temperada. Eu já tempero. Quando a carne chega, se for de temperar, já tem, assim, de assar, de fritura, eu já tempero todas, quando o congelador já é temperada. Agora, agora de cozinhar, não. A de guisar, né, Ricardo? Guisar, cozinhar. É. A gente só chama cozinhar, gente. Cozinhar. É, cozinhar. Cozida. É. Aqui está o maracujá. A Vânia é assim, gente. Não para, não. É fazendo uma coisa, a outra, já vai botando a panela na pressão, já vai pegando o maracujá. É por isso que, às vezes, eu tento gravar e nem dá tempo. Porque, quando eu olho, a Vânia já tem feito tudo. Demorar. É. Chegar o jeito que não é feito. Eu estava ali cuidando, ajeitando ali as coisas para me levar para o trabalho. Aí, a Vânia começou a fazer o almoço aqui. Aí, quando eu vim gravar, pronto. A Vânia já estava adiantado tudo aqui. Está o maracujá. É, bem, está bem... Cheinho. Tá. Tomara que estejam todos assim, né? E, às vezes, a gente pega o maracujá lá e fica tão pesadinho. Quando chega... Quando olha, só tem casca, né, amor? Só tem um negócio com branco dentro, né? Que? Dá um gosto. Dá, viu? A pessoa chega... Quando vai abrir, né, amor? Chega da uma tristeza. Então, faz várias vezes que você está cheio. Olha, então, está aqui. Está bonito, né? É, gente. Dia da família. Dia 15 de maio. Comemorado o Dia Internacional da Família. Para todas as famílias, né? Muita saúde, muita luz, muita paz. Para todos vocês. E o nosso canal que mudou o nome, né? Agora é Família Simplicidade. E agora já pegando aí o Dia da Família. Comemoração. Pessoal, é um almoço bem simples, tá? Um almoço bem, assim, rápido. Mas para compartilhar com vocês aqui o nosso dia. Matar a saudade de todos. A gente ama, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Vânia, aqui, pessoal. Adoçando aqui o nosso mel. Gente, está adoçando o nosso mel. Adoçando o nosso suco com mel, tá, gente? Como vocês sabem aí, né? A gente faz ao máximo aí para ter uma alimentação mais saudável, né? Pede um pouquinho de mel. Mel? Sim. É bom dar uma colherzinha de mel. Chega, pai. Uma colherzinha de mel é muito bom, né? Para... Cadê, pai, ó? Ui. Manda o mel. Tá gostando? Quer de mel? O Gui? Tá meio rir, viu? Eu já tomei. Já tomou, Gui. Isso é diferente. Melhor, quer? Mô, e se ele vomitar? Eita, vomita não, é igual o dele. Vai, é o mesmo do seu, Gui. Vai. É porque, gente, o Gui é assim. Ele não come muito as coisas, não, né? É gostosinho, né, Gui? Igual o teu, né? Ele é daquele... É... Do macadinho que é... Que vem com cebola. Sabe por quê? Uma vez... Uma vez... Eu dei a ele, amor. Aí ele quase engui. Eu quase vomito, tá? Não, tem que dizer que é igual o dele. E dizer que é gostoso. É isso, ó. É. Pronto. Agora vamos ir aqui colocando água no nosso suco. Gente, é bom, viu? É uma delícia. Fica a mesma coisa de adoçar com açúcar. Fica um gostinho adoçado, né, amor? Do mel. É. E é mais saudável, né? Aí pra um final de semana você tomar um suco adoçado pra evitar o açúcar, né? Aham. Porque o açúcar é o que faz... Que tá fazendo muito mal, né? Pode ligar, viu? O açúcar é ótimo, né, amor? É muito bom, amor. Quer pegar daquele lado só, meu melhor? Olha, gente. O jeito que a vânia coa o suco, né? Ela bate com a colher e o chatezinho coa. Já cheguei na casa da sua irmã, não foi aí? Ela vânia coa aqui o suco pra mim. Era de goiá. De goiábre é grosso, né? É, de goiábre é um dos mais ruins de coa. Ah, e ela disse, Ô, Fânia, coloquei o suco pra mim. Aí eu... Aí eu... E ela tava assim, ela tava fazendo assim. Pra goiábre. Quanto mais ela fazia, mas parece que não saía nada. Embaixo. Ah, eu só fiz pegar sem fazer. Tom, tom. Até o suco. Ela falou, ô, Fânia, tu... Tu sabia disso e não me disse. Com quem tu aprendeu. Ai, que suco, gente. Oi? Aí ela, com quem tu aprendeu, hein? Eu também, gente. Eu não sabia, não. Eu ficava mexendo e apilando ali com a colher. Aí depois que eu casei cavanha foi que eu aprendi. Eu digo, oxe, como é fácil. Eu não sabia. Só ia bater, né, amor? Com a colher em pé que o chatezinho desce, né? Eu vou pegar mais um pouquinho de água. Eu gosto de... Quando eu vou fazer... Eu gosto de fazer... O suco eu mais gosto de fazer é do maracujá, que o chatezinho ecoa. Agora, quando é de goiaba, de outras frutas que dá trabalho. O goiaba demora. E abacaxi também demora, né? É, demora. É, porque tem mais bagaço, né? Mais coisa. Esse de maracujá não. É só esses pozinhos, aí enxenta o suco pássaro. Qual é o suco mais que tu acha mais gostoso? Eita, amor. Tô na dúvida agora. Mas um dos que eu mais gosto é o de maracujá, viu? É. É. Você vai tomar onde? Que bom, né? É. Agora vai sair pra trabalhar mais tarde, né? Com sono. Com sono. Vai dar sono. Mas é isso, gente. Ainda vou trabalhar hoje, hein? O turno da noite. Aí um suco de maracujá dá um pouquinho de sono, né? Mas vou tomar do mesmo jeito. Não cai bem, não. Parece não, né? É. E eu já tô dormindo aqui só pelo dia. É, gente. Eu tô trabalhando no turno da noite. Mas pense assim, um horáriozinho assim. Eu achei bom e na mesma hora não, né? Porque de dia, sabe? Dorme tanto. Dorme tanto e não mato sono. É uma coisa que eu sabe que assim, Oxi, quanto mais eu durmo, mais não passo sono. Ontem mesmo. Ontem no sábado. Eu dormi o dia inteiro no framor. Só me acordei pra comer. Depois fui dormir de novo. Eu ouvi até gravar uns vídeos ali. Mas quem disse que deu coragem? Eu não. Só fazia dormir. Dormi, dormi, dormi. E ainda fiquei com sono. Não, pra não querer mais. Foi. Não me acorde. Deixa eu me acordar por si. É, porque quando eu acordo por si só, né? Quando eu acordo assim, sozinho, aí eu sinto assim. Não, matou meu sono. Aí eu me acordo. Mas quando alguém me acorda, aí meio que eu fico com um pouco dor de cabeça que não matou o sono direito. Mas é assim mesmo, né, gente? É a vida. Faz parte. Trabalhar, né? Logo, logo passa esse mês. O próximo mês eu vou pegar pelo dia. E assim nós vamos levando a vida, né? Né, amor? Chegou uma parte muito boa agora, gente. A Vânia preparando aqui a nossa salada. Olha só. Pode preparar uma saladinha pra acompanhar, né? Uma saladinha muito boa, né, amor? É. A Vânia troca um pedaço de carne por uma salada, né, Vidão? Troca sim. Com certeza. Não, não. Escolha muito boa não, hein? Que é em termos de nutrição, né? Em termos de nutrientes pro corpo. Mas a Vânia às vezes tem carne que ela não gosta de comer, né? Aí ela come uma salada. Gosta mais assada, né? É. Gosta mais assada e bem sequinha, né, amor? Quase queimada, né? Quase queimada. E a nossa salada de hoje, amor? O que é que vai ter? Eu vou colocar aqui o tomate, como vocês estão vendo. E vou colocar cenoura e beterraba, né? Sim. Vou pro sangue, né? É, beterraba é ótimo. É precisão. Sufato ferroso tá tomando, né, amor? Não. Pra gestação. Mas uma cenourinha, uma beterraba. Um antes do almoço e outro antes do café da manhã. Mas a beterraba é bom pra ajudar mais ainda, né, amor? É. Tá aqui já, eu botei a cenoura. Cenoura e o quento. Uma saladinha bem simples, mas bem gostosa, viu? É. A gente sempre gosta de fazer mais, né, amor? Salada só tomate, cebola, né? Cenoura, beterraba, né? Às vezes. É. Um alface também, né? Um gome. Repouso também, gostinho. Vai. Hum. Pagá, vai ter que acabar. É um vermelho, né? Tá bonita, né? É, tá bonita. Dois, ó. Vamos lá, vai, ó. Esse raladorzinho aí é ótimo, né, amor? É, pequenininho, viu? Mas o tamanho não é documento mesmo, irmão. Isso é bom. Né? Eu comprei ele lá há um tempo que eu trabalhava no mercado ainda, não foi, irmão? Tu lembra? Trabalhava na feira. Ou é melhor um cubinho, irmão? Não, assim é melhor. É. Assim, ó, acho massaço pra comer. Assim, massaço assim, pra quem não gosta, vamos supor, pessoal. Tem pessoas que não gostam de determinadas verduras, né? Aí ela desfiadinha assim, a pessoa nem sente o gosto, fica mais gostosa. Sim. O John mesmo aprendeu a comer algumas verduras mais assim, bem desfiadinha. Ele gosta de todas as verduras, só, tira só o põe, porque ele lembra? É. Repolho e abóbora, que eu não gosto. O John come pimentão cru, gente. Eu fico becha de ver. Quando era criança, eu não queria nem ver pimentão. É, não é bom não. Comer pimentão cru. E essa nenenzinha, amor, como é que tá indo? Tá ótimo, graças a Deus. Graças a Deus, minha vida. Tô ansiosa que chegue. Passou, não foi, amor? Foi. Rapidinho. Já tá com a barriguinha bem grandinha. Mexi tanto, gente. Eu não posso tocar. Dois de manhã, quando eu acordei, que do sábado pro domingo eu não trabalho, não. É o dia da minha folga. Aí, durmo em casa e acordo em casa, né? Aí, toquei na barriga da Vânia. Mas, assim que eu toco, ela já começa a mexer, né, amor? O pai já tá esperando, hein? É, mas gosta do pai, né? Quer dizer, ela mexe direto, né? O John toca, ela mexe. Eu toco, ela mexe, né, amor? É. O John diz, mexe. O irmão, mexe. Ela mexe que só. O John mexia de vez em quando. Uma vez em um mês, né, amor? Não mexe. Mas já ela, não, gente. Porque tá mexendo direto. A nossa salada, pessoal. Como tá linda. Mostra lá, sim, amor. A salada, pra tirar um clit. O jeito que tu fez, olhando pra câmera. Pega mais de pé. Agora o feijão, né, amor? Temperar o feijão agora. O barulho que tá fazendo agora é o da carne. O que tá fazendo agora é o doce? Tirei aqui a pressão, pessoal. Acabou, né? Pressão. Vou aqui colocar as verduras. Tomato, pente, cebola, alho. Quem gosta aí, deixa aí nos comentários Acho que todo mundo Temperinho Um pouquinho para não deixar ardoso Para o João Agora deixar isso aí cruzado Daqui a pouco nosso almoço está pronto Gente, estamos assando aqui O frango Da Vânia A gente ia assar Na panela vigorosa Mas a Vânia decidiu assar aqui Na panela normal Na manteiga É porque não é assado em imersão É assado no frango O geral é ficar sequinho Mesmo como fosse na brasa Mas porque você quis assar nessa hoje Porque sempre há Mas a gente Foi uma opção saudável Também aqui Pessoal Nessa manteiga Manteiga de coco Essa manteiga Eu ganhei lá Da onde eu trabalho Estou mostrando aqui para vocês Só não vou mostrar o rótulo Tá bom? Mas eu ganhei lá Da onde eu trabalho Foi muito bom Manteiga de coco Vai ficar um gostinho de coco ainda Né, amor? É sim Olha como está ficando bem assadinha Tá, está ficando bonito Está vendo? Agora eu vou Tampar aqui Já vou colocar o óleo Ficar diferente Uhum Agora eu vou tampar, né? Para acabar de assar É Para que o pitoco 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 dá para passar na cor Eu pego assim, né? Porque está quente Está lindo Está lindo, né, amor? Vou comprar umas panelinhas, né? Umas tampas Também, amor Desde o tempo que a gente se casou, né? Já estava Já estava na hora, né? Já estava na hora De arrancar o pitoco Não era não É E de comprar outras Eita, é isso aí, gente Desde que a gente casou Sete anos já tem, né, amor? Sete Ainda está sobrevivendo muito De lá para cá Eu nunca comprei nada Nada De panela, né? Só assim É isso Então é uma coisa que Derreta o cabo Que a gente deixa em cima Derreta o cabo Às vezes o cabo se arranca, né? É, isso mesmo E é uma coisa que Parece que faz assim Uh, se some, né? A gente olha aqui um pouquinho Parece que nem o Indusunum, né? Parece que a pessoa está comendo As colheres e as facas Porque se some, né, amor? É, ninguém sabe O que é que as outras é É verdade Mas é isso aí, gente Olha aqui, gente O nosso almoço já ficou pronto Aqui o macarrão Macarrão Está bonito, não está? Tudo lindo Vamos lá Feijão com a abóbora Que eu preparei Arroz Olha aqui a carne Nossa senhora Minha carne de porco Sua carne E do John Eu acho que ele Se tiver gordura ele come O John não come por conta da gordura Aqui, mas se a casa ele não quiser Eu acho que fritou Carne Na manteiga de coco Não foi? Manteiga de coco A salada está aqui Já comperei E está aqui o suco de maracujá Né, Léo? Está bonitinho Está, viu? E está amarelo, né? Porque ele sobe, né? Para cima Eu brincando com ela Ela disse que ele sobe É amarelo, moço O suco de maracujá E aqui com Então vamos lá? É isso aí, gente Olha só que delícia Nossa Nosso almoço Um simples almoço Graças a Deus Agradecer a Deus, né amor? Pela nossa mesa Que não falte o pão de cada dia Que não faltou alimento Na casa de cada um de vocês Na casa de todo mundo, né? Não é fácil, né? É verdade Não é fácil não Já passou por isso Nós sabemos como é, né? Agora é só agradecer E a Vânia vai ajeitando aqui a mesa Coloca o almoço do John Que está ali assistindo Mais o coleguinha E a gente vamos almoçar aqui, pessoal Espero que vocês estejam gostando do vídeo Porque eu estou amando Vou gostar melhor Mais ainda quando estiver comendo, né? Que a hora boa é a hora de comer Né, amor? É assim Bom, gente Agora a Vânia vai colocando aqui, né? Vou colocar O almoço do John É, está aqui o copo de suco Que pouco, viu? Que hora boa, né, gente? Amor demais E bota o meu Não, não, estou brincando Bota a sua Para a comida Para dar a comida A Jane Jane A nossa Jane Né, pessoal? Tem que dar a comida A gente, né? Primeiro, né, pai? Primeiro o John Que já está aqui Está com, pai Mostra para os inscritos Como você come bem Vamos servir aqui agora, pessoal Daquele jeito, né? Tira lá de você Ó, vou colocar aqui Tá bom, amor de feijão Sim, pessoal Lembrando, né, que a gente É só nós três, né? Aí a gente faz muita comida assim Tem uma vez que O pessoal nos comentaram Perguntou Tanta comida Para só vocês três É porque a gente faz assim No final de semana Já faz Para levar para o trabalho também, né? É E como vocês sabem Nós dois trabalha Se vir aqui a banha O John já está aqui comendo Né, pai? Tá gostoso Diga ali para os inscritos Se está gostoso Está muito gostoso Foi minha mãe que fez Foi minha mãe que fez É a banha Mas é gostoso, né? Você vir aqui O meu feijão, pessoal Eu lembro, pessoal Um tempo que eu estava gordinho Eu não estava comendo Nem feijão e nem arroz Porque isso é um fonte de energia, né? Aí eu queria que o meu corpo Eu aprendi com um especialista Em ciência nutricional E aprendi que quanto mais A gente come energia Mais o corpo não usa As gorduras como energia, né? Aí eu comia só o quê? Eu comia a salada E a carne só Mas só salada e carne Aí no instante emagrecer Porque a salada é fonte de energia Mas não é muita energia para o corpo, né? Que é carboidrato E a carne é fonte de nutrição, né? Não pode faltar, pessoal Na nossa mesa Fonte de nutrição Se não for carne, pessoal Seja ovo Seja alguma fonte de nutrição Vida de origem animal, né? Seja galinha É, galinha Seja galinha Seja galinha Seja amor Seja amor Tu quer de onde for? Tem certeza? Tem certeza? Mas agora como eu estou no meu peso ideal Aí eu como assim um pouco mais de carboidrato, né? Mas sempre priorizando também nutrição e salada, né? O feijão e o arroz, pessoal, são alimentos de verdade, são alimentos bons, mas para quem está aí com excesso de peso e com muita energia estocada em forma de gordura, precisa deixar o corpo acessar as gorduras que tem já no corpo da pessoa, né? No caso, aí tem que parar de comer energia e aí diminuir arroz e feijão, comer mais salada, carne, aí o corpo vai acessar os estratos de gordura. Não é fácil, né? Mas, pela saúde, é bom a gente fazer assim esse processo, né? Bota aqui a carninha do John. Aí é isso, pessoal. O segredo do meu emagrecimento, para quem não sabe aí, para quem é novo no canal, ou para quem aí está estranhando aí o nome do canal, Neto Família Simplicidade, né? Mas a gente aqui também fala de alimentação, fala de saúde. No canal, antes, o nome era emagrecer com simplicidade, né, Neto? É, não. O primeiro nome que a gente tem. É. O John, o suco está gostoso? Foi o primeiro. Muito bom, Neto Família. Tá? Tá? Tá bom, Neto Família, então ficou de idade, né? É. Então, foi bom. Pronto. Pronto, gente. Tá comendo aí e daqui a pouco eu corto mais, tá? Tá? Olha pra mim, como é que é uma coisa? Não deu essa carne de bom? Tá. Eu vou botar um pouco de macarrão hoje, gente. Não quero muito algum, né? Não, não, não. A Vânia, o John, eu não gosto não de gordura, mas já é o ânimo, né? Muito bom. Sim. É o melhor da carne, né? Eu acho. Assim, dá um sabor especial na carne, né? É tipo uma doção. É, meu. A gordura, John, é... Ela é metade nutrientes e metade energia. A melhor fonte de energia pro nosso corpo são as gorduras, sabe, hoje em dia. Não é que a gente coma gordura que a gordura vai ficar estocada, não. Isso aí é um processo, né? Se a gente come gordura e come muito açúcar, aí o corpo vai usar o açúcar, come energia e vai estocar a gordura. Não é que a gordura é ruim. Não é que a gordura é ruim. O corpo se dá tão bem com ela que ele guarda ela no corpo, né? Ele estoca ela. Guarda pra usar depois. Mas o problema é que as pessoas estão comendo muito açúcar, muita energia ruim, muito carboidrato. E é natural do corpo de guardar todas essas gorduras que a pessoa come também. Mas não é que a gordura seja ruim. O certo era comer mais gordura e não comer excesso de energia, vinda de açúcar e de carboidratos. E aí, pessoal, vamos almoçar? Tá servido, gente. Chega pra cá, vamos comer. Essa é a alabó, olha. A comida é bem bonita. Pessoal, que almoço delicioso, graças a Deus. O João ainda tá aqui terminando, né, pai? É. A comida fica bem coloridazinha, né, João? Com a beterraba. Gosta, né, da salada? E eu e a Vânia já terminamos aqui, pessoal. Foi um almoço delicioso. Um almoço simples, mania tão simples, né? Ficou uma coisa bonita, não foi, não? Graças a Deus, né? Graças a Deus, eu sinto com muito amor pela minha amiguinha. Obrigado. De nada, por nada. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, né? Espero que vocês deixem aí o seu like, não se esquecem. Quem não é inscrito, se inscreva. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até aqui, né, amor? É isso aí. Um feliz dia da família pra cada um, pra todas as famílias do mundo, especialmente pra vocês, daí que estão nos assistindo. E pra nossa família aqui, né, do canal, que a nossa família aqui do canal é todos vocês que nos assistem, a gente. E a gente se torna uma família aqui, né? Sempre juntos, um com o outro. Muito obrigado por sempre estar nos acompanhando, sempre estar nos assistindo, né, Thaíma? É. Feliz dia da família pra todos vocês. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Feliz dia da família pra vocês. Tchau. Feliz dia da família. Pra vocês todos. Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.